Brincadeiras que não se fazem nem no dia 1º de abril Em um acidente Nossa, que horrível! Tá segredo muito! Dá licença, dá licença, eu sou médico Ai, graças a Deus Fratura exposta no braço, traumatismo craniano, encavalamento do fêmur Nesse caso o procedimento é o seguinte Vamos levantar o pescoço Dobrar as pernas Virar o corpo ao contrário Chacoalhar um pouquinho Ih, ele morreu! O quê? Mas você não era médico? 1º de abril Com os amigos Fala galera, tem um chocolatinho especial aqui Quem quer um pedaço? Opa, dá um aí Eu quero Pô cara, que chocolate horrível! Não é chocolate, é cocô! Hoje é 1º de abril! No velório Ai Ernesto, você era um cara tão legal! Não sei como vai ser sem você, mano! Acho que eu vou ter um treco! Eu vou morrer! Eu vou morrer também! Nossa, ele morreu! Meu Deus do céu! 1º de abril! Enganamos vocês, hein? Ha 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 ha! 1º de abril! F F F F F F F F F Oh, 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 oh.